Na banca do Ricardo tem de tudo, bebidas, alimentos e até produtos de higiene e limpeza e eletrônicos. E claro, cigarros. Como o espaço é pequeno, os produtos ficam próximos uns dos outros. É o caso dos doces e cigarros. A vitrine dos tabacos tem até esse painel iluminado, para chamar a atenção de quem entra no estabelecimento. E olha essa carteira de cigarro aí, vendida junto com um isqueiro. Mas tudo isso vai ter que mudar. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proíbe a exposição de produtos derivados do tabaco próximos a doces e brinquedos. Os painéis com luz ou com som também estão proibidos. A nova regra veta ainda a venda de cigarros condicionada à compra de cinzeiros e isqueiros. O Ricardo vai ter que alterar toda a distribuição dos produtos da banca. Mesmo assim, ele aprova a medida. Vai impedir o interesse de novos fumantes, adolescentes também. Vamos ter que adaptar, mas a gente adapta sim. Nas ruas, as pessoas gostaram da decisão da Anvisa. As crianças já estão tão contaminadas com tantas coisas terríveis. Isso é uma violência, assim, né? Continuar. Realmente estimula o adolescente a fumar. É interessante que venda o cigarro no lugar de cigarro e o doce no lugar do doce. A padaria vende pão, né? O cigarro deve ser agregado, eu acho, no lugar onde se vende o cigarro, onde tem a bebida e assim por diante. Eu acho que é interessante essa resolução. Que a criança, nós temos que preservar. A criança é o futuro do amanhã. A resolução modifica também as mensagens de advertência colocadas nos pontos de vendas sobre os riscos dos derivados de tabaco. Os cartazes serão maiores e as mensagens mais diretas. E com informações de substâncias nocivas à saúde, como o benzeno, por exemplo, presente no cigarro e na gasolina. Os comerciantes vão ter um prazo de até dois anos para se adequarem às regras da Anvisa. Os cartazes com novas mensagens e imagens de advertência devem ser alterados até maio do ano que vem. Já a separação entre cigarros e produtos infantis tem que ser feita até maio de 2020. Esta é mais uma medida no avanço da legislação brasileira no combate ao consumo do cigarro. E o foco principal são as crianças e adolescentes. Essa regulamentação vem separar bem para que não haja nenhum estímulo a essa experimentação precoce do cigarro por crianças e adolescentes.